Música Estamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar pela vida da Marilene que ela pede pelo seu esposo José Eduardo que está desejando sair de casa. Vamos orar para Jesus salvar, libertar a vida do José Eduardo e nós vamos orar com você Marilene. Orar também pela libertação do Misael Klinger. Nós temos orado e vamos continuar orando por essa pessoa que está em vício das drogas. Vamos orar com você também. A Rosilene pede também pelo trabalho, emprego com serviços gerais. Vamos orar porque o Senhor vem abrir portas. Vamos orar também pelo Francisco que está pedindo por uma questão de uma cirurgia que vai passar. Rose Dias, ela é de Marabá, Pará, pela vida espiritual, financeira e por sua saúde, pela sua família. Nós vamos orar também pela Maria Benedita, pelo seu esposo Dário, pela Shirley Lene, salvação, libertação de vícios. Também pela mãe da Edilene que está enferma, precisa de milagres, por sua irmã Emilton, que também precisa de cura. Eu acho que é o irmão dela. Vamos orar também pela Ruth, pela sua saúde, para fazer alguns exames. Vamos orar também pelo neto Caio, pelo neto da Maria Evangelina, que é o Caio Felipe. E pelo Marcelo, e pelo Tiago, pela Cristina, pelo Sidney, por todos os netos. Ela é de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, por essa família. Vamos orar também com a Sara, pela sua família, para que eles tenham paz. Vamos orar também pela Adneia, pelo seu irmão Zezinho, que está com febre e precisa de cura. Pela Rosângela também, e pela Edneusa. Vamos orar também que o Senhor... Aqui não diz quem faleceu, mas alguém na família dessa pessoa faleceu. Não sei se é o Pai, que está pedindo força. Em nome dela é Valcicleia. Vamos orar por essa... Para o Senhor fortalecer e consolar esse coração. Aldineia, pela Beatriz e Patrício. E também pelo original. Vamos orar pela Isabel Floriano Batista, que está enferma. E quer que Deus pode curá-la. Deus cura, Isabel. Creia, porque o Senhor Jesus fez isso justamente. Ele morreu, para que você hoje pudesse ter cura, salvação, libertação. Todos os bens que Ele quer dar a você hoje. Pai, no nome santo de Jesus, nós oramos por cada pedido aqui neste dia. Nós colocamos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, essa causa desses jovens que estão nas drogas. Senhor, Tu és o Deus que cura e liberta. Liberta o clínge, Senhor. Liberta todos os filhos que estão aqui representados. Estão passando por um momento de tribulação, de vício. De estar longe de Ti. Liberta aquele, Pai, que precisa de libertação. Esse esposo que está contemplando sair do seu lar. Senhor, não permita que isso venha a acontecer. Mas traga Ele de volta, Senhor. Nós oramos por aqueles que estão enfermos. Senhor, a Tua palavra diz que pelas Tuas pisaduras nós recebemos cura. Nós pedimos que Tu venhas nesse momento, Senhor, tocar, Pai, com cura, Senhor, na vida, Senhor, Jesus, da Ruth, Pai. Na vida, Jesus, da Norma, Senhor, da Isabel Floriano, Senhor. Nós oramos, Pai, por cada um aqui que está representado, Pai. Nós oramos por essa que perdeu uma pessoa, um ente querido. Venha fortalecer o coração dela. Venha, Senhor, estar com esses netos. Venha estar, Senhor, abrindo portas para aqueles que precisam de um emprego hoje. Senhor, nós pedimos e colocamos diante da Tua potente e poderosa mão. Sabendo que Tu és Deus que faz o milagre. O Deus que age por nós. Quando nós não podemos, incapazes. Mas Tu és capaz, Tu és fiel, Tu és poderoso. Nós cremos no Teu poder, Pai. E apresentamos cada um diante do Teu altar, nesta hora. E agradecemos, Pai, pela solução, pelo poder, pela libertação, pela resposta. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É que nós oramos, Pai, a Ti. Crendo, Pai. O Seu nome está acima de todos os nomes. Amém. 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 Fique na paz de Deus. E fique também na oração. Não deixe a oração sair dos Teus lábios, sabe? Muitas vezes eu estou ocupada em minha casa, eu estou no meu carro, mas eu sinto uma linha plugada com Deus. Amém. E é isso que Deus quer para a tua vida. Fique na paz dEle e até nosso próximo programa, se Deus quiser. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus para mim. Amém. Amém.